Sou o Anderson, boa noite. Panorama da partida de hoje, por favor. Cara, assim, um jogo muito difícil, né? Nós tivemos que fazer, jogar num sistema um pouquinho diferente do que a gente tem costume de fazer, porque a gente perdeu os dois laterais esquerdos, assim, né? O Roberto está chegando agora, era impossível dele poder iniciar a partida e a gente só teve o Juba e era importante para a gente dar uma protegida do lado direito, do lado esquerdo nosso, do lado direito deles, onde eles tinham um jogador, que é o Alexandre Jesus, que é um jogador muito potente, com muita força. Então, a gente demorou um pouquinho a dar uma acertada, uma ajustada, mas eu acho que a gente conseguiu ainda criar boas situações. Mesmo jogando fora de casa, né? A Tombense jogando em casa, ela se fechou bem aqui atrás, né? Então, assim, cria dificuldade para a gente poder buscar os espaços. Foi um jogo difícil, a gente tem que valorizar esse ponto, né? A gente, né? Eu tenho um ditado com eles, que quando a gente não consegue vencer, a gente não pode perder, né? É um pontinho que a gente leva para casa. Claro que a gente jogou para poder vencer, criou situações para isso, mas agora é levar esse ponto para casa, sabendo que na próxima sexta nós temos outro jogo fora de casa, um jogo também muito difícil contra o Guarani. Espero que a gente possa, né, buscar esses três pontos, porque é assim que a gente sempre faz, jogando dentro ou fora de casa. Nove pontos disputados, sete conquistados. É um saldo positivo nessa reta final, né? É, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem trabalhado de uma maneira muito intensa. Eu falo assim, a gente não tem aí que ficar lamentando algum tipo de situação, algum jogador que, infelizmente, não pôde participar do jogo. A gente está procurando outras opções, está buscando dentro da equipe essas possibilidades de ter a equipe melhor possível. Então, eu acho que a gente está somando, que é importante. A gente não estaciona esse pontinho aqui e faz a gente andar uma casinha para frente. A gente andou nos últimos quatro jogos, né? Sempre três casas, sempre três casas. E veio agora o momento da gente poder andar uma, mas é importante para a gente valorizar esse pontinho. Acho que as outras equipes que vierem aqui a Tombos também vão ter dificuldade. É uma logística difícil, não é fácil chegar aqui. Mas eu acho que, acima de tudo, está o espírito competitivo da equipe, a dedicação, a vontade de poder entender a dificuldade do campeonato. Por falar em possibilidades, durante o jogo o senhor mexeu bastante. O senhor já estava vendo possibilidades durante a partida? Não, eu acho que a gente já tinha um desenho muito claro para, em determinado momento, poder ainda soltar mais a equipe, né? Era importante, é muito importante quando você está jogando fora de casa, você não sair perdendo, já tomar um gol muito no início. Isso te traz, talvez, um problema enorme jogando fora de casa e em desvantagem no placar. Então, era importante para a gente ter um pouquinho mais de consistência. E, à medida que o jogo foi acontecendo, nós fomos soltando as peças, colocando mais jogadores ainda mais ofensivos para tentar buscar o resultado. Acho que a gente controla o jogo, cria algumas boas situações, mas não conseguimos, infelizmente, fazer o gol. Muito obrigado. Obrigado.